Oi, e você? É inevitável falar sobre BBB hoje. Faz um pouco mais de uma semana que o confinamento começou e já aconteceu tanta coisa que eu fico até um pouco perdido. No primeiro dia, eu comecei assistindo o jogo, torcendo pra Camila de Lucas. Karol Conká, eu te amo! Gilberto, você grita muito, pede pra sair. Carla Dias, o que tem a ver? Nego Dio, muito gato, vamos ouvi-lo. Agro Boys num remake de Brokeback Mountain? Tô interessado nessa programação, sim. Várias loiras odontas que eu não consigo identificar quem é quem. Sarah? Juliette, minha filha. O que que tá acontecendo? Gente, Phil, que tá magro demais. Alguém pode oferecer um almoço pra ele? Um dia depois, eu tava... Gilberto já ganhou, hein? Gilberto ganhou agora, hein? Alguém pode tocar Britney pra ele, por favor? Lumena, minha filha. Eu postei tanto em ti, do nada você virou o terror da esquerda. Gente, e o Lucas? Alguém para, este homem. Vitube é uma criança? Quem é Sarah? Quem é Kerline? Ah lá, a Pocah já foi dormir de novo. Pro J, fada sensata da edição, parabéns, Boninho. Alguém viu o João Luiz por aí? Passaram duas horas e eu já tava... Carol, minha filha, o que que tá rolando aí dentro de ti? Agro Boys, homoafetivos dentro da piscina é uma coisa que eu tô bem interessado. Lucas, tu me ouve? Phil, que... Cala a boca. Gente, que climão, o que que eu perdi aqui? Carol com K de cancelada, para de gritar, você tá sendo abusiva. Uai, quem que é essa menina? É a Thaís. Você já perguntou para a Lomena se é respeitoso ficar mudando de humor tão rápido? E até o momento em que eu gravo este vídeo, eu tô. Alguém pode entregar o prêmio para a Juliette, por favor? Projota, já parei de seguir e te declaro cancelado com K junto com a Viih Tube. Já que para tombar precisa ser interditada, gente. Não dá mais, já que... Nego D, a máscara caiu. Pede para sair. O Phil que já almoçou, gente? Alguém serve o almoço para esse cara para ver se ele cala essa boca? Arcrebiano e Arthur são um ótimo pano de fundo para toda essa confusão. Não consigo prestar atenção em nada que eles falam. E Agro Boys, eu tenho uma homenagem para vocês. Agro é pop. Agro é poc. Agro é tudo. Esse BBB tá me fazendo odiar militante e gostar da agropecuária. Mirei na alienação e divertimento, mas fiquei alienado, passando raiva. Dê um like, compartilha este vídeo e me conta. Qual participante é o seu favorito hoje? Porque amanhã pode ser um outro completamente. Beijo, gente.